Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Wallspeed Drive. O meu nome é António e estamos aqui com o Bruno. Como vocês podem ver hoje, temos aqui uma Caddy. O pessoal deve estar a perguntar porquê uma Caddy, mas isto não é uma Caddy qualquer. Estamos a falar de uma Caddy que está cheia de material, está carregadíssima. E o Bruno vai falar um pouco sobre ela, vai-vos contar o material que ela tem, vai contar basicamente a história da carrinha, vai falar um pouco sobre ela. Por isso, não querem perder o vídeo, fiquem por aí e até já. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Boas pessoal, se chamo-me Bruno, sou o dono da Cerqueira Autopartes e esta é a carrinha de trabalho, muitos já conhecem, outros não, outros vão ficar a conhecer. Isto basicamente, eu comprei a carrinha toda original, era uma 1.9 diesel, branca, no espaço de um ano fiz bastantes alterações, inclusive um swap PD100, para mim é um motorzinho que aguenta bastantes cabalos e está aqui à prova. Tem turbo, tem injetores, tem cam, não tenho cabeça trabalhada, não tenho bloco trabalhado, a nível de cabeça e bloco é original, ATD. E é o que está aqui, mais para a frente vão ver o gráfico de potência, não tenho nada a esconder neste momento. A nível de interiores, ela tinha o tablier e manómetros, tudo igual a GT-TDI, Ibiza 6K. Eu passei tudo, instalação, quadrante, tablier, tudo a 6K2, manómetros, apliquei-lhe os bancos do Ciro AQR, volante Ciro AQR, a nível de interior, está um pouco mais recente. E da exterior, digamos que é basicamente um sleeper, não é? Porque ninguém dá nada por esta carrinha, mas no fundo, em autostrada, é o que é. A nível exterior, montei-lhe uma zozinha ultra-legera, em 16, aplicou-se de disco traseiro, caixa, pelo menos que eu tenho conhecimento, nunca vi nenhuma. A nível mecânico, foi o que eu disse, e neste momento mediu 341 cavalos, e para a carrinha dia-a-dia, e o mesmo bloco, quase em dois anos, que ninguém se acredita, pá, é o que é. Se ela se portar bem, está se calhar daqui a um mesito, só por experiência, vou-lhe apertar uma botijazita, só para tentar, para ver aquela sensação, do que é carregar no gatilho. Pode partir, pode não partir, pá, mas vamos experimentar. Eu também vendo peças áudio, por isso o problema não está em motores, nem nada disso, é o que é. E se partir, partiu, se não partir, é mais um abre-olhos para muita gente. PD100. Pessoal, estamos agora aqui dentro da Cádiz, pá, confesso que estou mesmo, estou mesmo curioso de ver o que é que isto anda, nunca andei num carro assim, tão forte. Sinceramente, não sei o que dizer, até estou aqui um bocado nervoso, para ver o que é que isto anda, pá, agora isto é que é só uma reaction, para vocês terem uma ideia. Por isso, vamos lá, está altamente, e a carrinha está bem confortável, está muito confortável. Pessoal, está altamente, e a carinha está bem confortável, está muito confortável, está muito confortável. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? São 600 N. 600 N. 627 N. 627 N. Tem noção disto, está a dar muito mesmo, não falo o PAD100, está a dar muito. 3 bares pessoal, está a fazer 3 bares, está na vez 2020, estou parvo, estou parvo, esquece, um brinquedinho dia a dia de trabalho. Isto é um carro dia a dia, um gajo anda assim, não sei, tu és maluco tu? Como é que eu sei de andar com isto dia a dia assim? Habituei-me a isto, se me perguntares o nível de consumos, tudo depende de como é o andar. Já fiz Porto-Lisboa, com médias 5-7, mas nunca puxei, nunca puxei, 120 certinhos. Portanto, se for assim uns assuzitos, 9, 10, mas depende de um depósito de uns 50 litros, 600 km, acho que está numa boa média para uma carrinha desta. Exatamente, o teu carro está preparado porquê? O que é que preparou o carro? A nível de reprogramação, Toxicated Light M, depois intercooler, linha de escape, escape, escape aí. Depois tenho um cano com o Jorge, pronto. Eles estão todos no mesmo armazém, por isso é muito mais fácil fazer as coisas. Está num, está no outro, o outro vai avançando noutra coisa. E tenho que agradecer a eles também, pelo projeto, não é só o meu. Perdem muito tempo comigo, posso dizer que o mês passado o Jorge perdeu algumas noites. Foram 5 caixas velocidades o mês passado. Segunda-feira à noite, antes de arrancar para a Espanha, teve até uma da manhã a trocar outra caixinha para eu poder ir trabalhar. Lá nisso tenho sorte também. 5 caixas. A caixa de 5 é complicado. Já estou a preparar uma caixa de 6. Vamos ver se vai partir, se não vai partir, eu penso que não. Dizem agora que vai partir transmissões. Vamos cá para ver. Antes caixas com motor. Isso é verdade. Motor, olha, quando se montou este motor aqui, que eu zero aí, vá, tem 150 mil km nas minhas mãos, e sempre, sempre, sempre a levar para o lado. E quem me conhece sabe como é que eu ando. De onde saio, saio aos tiros. Nunca, 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 acondicionado. Pronto. A partir de 300 cavalos, caixas de velocidade. Está muito lá, esquece-se. Pessoal, estamos agora cá dentro. Agora é a minha vez de dar uma volta nisto. Sinceramente, não sei o que dizer. Vamos ver se o homem sabe andar. Vamos ver se andar. Sem andar. Oh, 100 minutos. Opa. E eu digo isto aqui. Se partem, partiu, meu amigo. A embreagem, pessoal, é mesmo dura. É mesmo dura também. Também é uma Saj Racing, não é? É. Saj Racing, disco e prensa. Exato. O meu amigo do Beetle também, no vídeo que eu fiz. Tem que ser. Eu tenho uma também. Abusei um bocadinho com duas embreagens feitas sem ser Saj Racing. E durar dois mil quilómetros. Exato. Opa. Jesus! Ela... Ela peixe toda, meu. Ela ainda não está como eu quero, mas já está melhor. Ei, o que é isto, meu? Pode, podes. Opa. Só tens de ter cuidado a narrativa. Eu tenho medo de calcar, pessoal. Eu tenho medo. Opa. O que é isto? Isto é uma quarta. Isto é uma quarta, já fica assim. Ei, isto é um brincade autêntico. Mas para o dia a dia dá para brincar muito. A quarta deste dá 190, por isso. Isso. Já, já. É difícil, pessoal. Ei. Nunca tinha tido esta sensação assim, tão forte, não sabe? Sim, pá. É o impacto. É, nunca tinha sentido isto. Sabes que quem vai aqui é uma coisa. É. Mas quem está agarrado à blanda... Nunca tinha sentido assim esta cena. E pá. E se não agarras bem o vento, o carro começa a te querer abanar, não é? Já tens de estar um bocado... Tens de conhecer o carro... E eu mesmo assim conheço e às vezes me aflito. Quando é assim mais debaixo, uma segunda para a terceira ou assim... Quando ligar a terceira, ela manda-se para um lado. Vamos colocar aqui uma terceira, pessoal. Esquece, não preciso puxar mais. Não preciso puxar mais. Não preciso puxar mais. Esquece. Esquece. Esquece, olha. Ah pá, eu não sei o que dizer. Ah pá, eu não sei o que dizer. Esquece. Tá. Ah pá, eu sei se é o carro deste. Ei, eu não tenho. Eu não sei. Pessoal diz que é a carrinha de ir ao pão, pá. Pessoal, o ir ao pão? Uma jarra! O que é isto? Ah pá, é difícil controlar a carrinha. Eu sinto assim um bocado dificuldade em controlá-la porque é... Não estás habituado. É, não estou habituado. E quando carrego no acelerador, ah pá, sentes aquela... Ela torce um bocadinho. Mas o que é isto? Já meti esta semana os casquilhos da Powerflex. Um obrigado ao meu amigo Tiago Duarte da Underground Division. Ah pá, mas ainda falta afinar aqui qualquer coisa a nível de suspensão. Mas a carrinha está melhor. Comporta-se melhor. Agarra-se mais ao chão. Então não faz tanta oscilação. Ah pá, mas há aí qualquer coisa que... Mais bocadinhos. Este projeto já está, já vai em dois anos. Já está como está. Pá, vamos ver. Para mim, sinceramente, não mexia mais. Está alta, é mesmo. Era mexia mais. Sim. Para mim ficava exatamente como está. Oh pá, estou preciso demais. Isto é carrinha de trabalho. Eu tenho empresa. Pá, sou sozinho. Quando acontece a situação de partir uma caixa ou assim, pá, tem que jogar aí ou ficar com a outra carrinha ou levar o melhor trabalho, pá. Mas isto... É que mesmo... Isto é trabalho e brinquedo ao mesmo tempo. Pá... Mas também se não fosse assim, não é? Mas a sensação de condução, não pá. Esquece. Qualquer coisa. Esquece. Nunca tinha sentido isto. Pá, já andei em carros. Bastante forte, você sabe? Mas não é aquela... Nunca tinha conduzido. Também nunca tinha conduzido. É baixo. É diferente. Completamente diferente. O que queres fazer? Fazer uma marcha atrás segunda. Aí não tenho coragem. Porque? É marcha atrás. É melhor fazer ali à frente. É igual. Pessoal... Não sei se vocês ouviram. Olha, repete lá o que queres que eu faça. Fazer é... Sente a sensação de uma marcha atrás segunda. É eu. Pá... Isto eu nunca fiz. Nunca... Também nunca ninguém me disse para fazer uma coisa destas. Ou... E eu... Atenção que eu não queria abusar. E ele é que está-me a dizer para fazer. Se partir nas tuas mãos, alguém há de dar-me donativos ou assim. Pá... Uma marcha atrás... É verdade. É verdade. Vamos lá ver se o António sabe fazer isto. O que é isto, meu? Esquece! Ai! Ai, Jesus! Tens de treinar mais um bocadinho. Tens de treinar mais. É verdade. Não estou habituado. Mas isto já foi suficiente. Esquece! Pessoal... Pá... Não há muito mais a dizer. Acho que isto foi... Sem dúvida... Um dos carros... Foi o carro mais forte que eu já andei. Sem dúvida, pá. Não... Já andei outros carros, mas isto está qualquer coisa. Pá... Espero que tenham gostado do vídeo. Pá... Obrigado ao Bruno por ter participado do vídeo. Hum... Se vocês quiserem gravar os vossos carros... Pá... Mandei mensagem. O Bruno entrou em contacto comigo. Foi ele que me mandou mensagem a perguntar se eu queria gravar. E eu concordei, obviamente. E espero que o pessoal também comece a mandar. Que para não estar aqui a procurar quem quero gravar. Pá... De resto, não há muito mais a dizer. Estamos a falar de um carro com 341 cavalos. Pá... Nunca tinha andado uma coisa assim. Acabou o mito. Estás de parabéns. Pá... Sem dúvida que isto está qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo. De comentar o que vocês acharam sobre este carro. De partilhar. Porque este vídeo merece muitas partilhas. E também se inscrever ao canal para me ajudar a crescer ainda mais. E quem precisa de peças... Cá está eu. Faço descontos. Pronto pessoal. Por hoje foi isto. Fiquem bem. Vá. Até logo. Tchau.